Prontinho, já voltamos com o programa Mulher. E gente, os meninos do Tirano Sarro esqueceram aqui de deixar a agenda de shows deles. Então eles deixaram comigo e eu vou passar para vocês. Dia 7 de março agora, eles se apresentam lá no Quincas Restaurante, de Sabadão do Riso, às 20h, no dia 8, lá no Dudas Karaokê, Domingo Ilegal. E no dia 26, dia 26 de março, lá no Chaplin, com a participação do Diego Serafim, do The Noite, e também do Daniel Murilo, do Comedy Center. Então, olha que legal, já anota aí na sua agenda, né? Mas se quiser mais informações também, na página dos meninos tem. Mas dia 7 no Quincas Restaurante, dia 8 no Dudas Karaokê e dia 26 no Chaplin. Já anota aí, vai curtir, vai parabenizar os meninos. Deixa eu aproveitar e mandar beijos para o pessoal que está nos acompanhando. Mas antes de começar a mandar os beijos aqui para o pessoal que está ligadinho no programa, eu quero mandar parabéns, né? Para as pessoas muito especiais que estão fazendo aniversário essa semana. Minha avó está lá assistindo em Galha, está fazendo aniversário hoje. Então, vou a um beijo especial, parabéns, muitos anos de vida. E também quero aproveitar e mandar parabéns publicamente aqui, né? Para a Pathy Gonçalves, que fez aniversário ontem. Estive com ela comemorando, mas quero deixar aqui publicamente também os parabéns. Então, pessoas especiais fazendo aniversário essa semana. E tem mais gente participando aqui do programa, deixando recadinhos. A Elisangela Gasparotto, o Christian, Christian Canto, meu primo, também está ligadinho. Deixa o recadinho, um beijo. A Cassia Tozinha está participando, a Valkyria Brabo, a Silvana Helena também está ligadinha. Deixa boa noite aqui. O Carlos Sassu, como sempre, toda semana, ele não abandona. Toda quarta-feira, ele está junto com a gente aqui no programa Mulher. E ele comentou aqui que eu estou linda com o look da Loja Visium. Obrigada, Carlos. Obrigada pela companhia e sempre junto com a gente. Quem mais? A Pâmela, Pâmela Angélica, falou que eu estou linda e que ela amou a minha make. Ai, gente, vocês viram a minha make de hoje? Hoje o Renato caprichou aqui nos tons de verde, combinando com o meu look. Renato, como sempre, arrasando. A Débora Araújo Viana, também, da Salvador Salgueiro, falou que são todos do Canal 4 de Marília. Débora, obrigada, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada pela participação e pela companhia aqui junto com a gente. A Neuza Silva, também, falou que é um ótimo programa e desejamos sucesso. Muito obrigada, muito obrigada, Neuza. A Débora, também, comentou do meu look. Falou que está linda, muito bom gosto, look. Obrigada. O Lucas Anata, né, tinha comentado aqui que estava louco para ver os meninos da comédia. A Ângela, também, está lá na Zona Norte, ligadinha. Tem bastante gente participando hoje com a gente e, aí, conforme eu posso, eu vou mandando os recadinhos. A Débora deixou o recadinho aqui do Guilherme, para o Guilherme, né, do Tira no Starro. Guilherme e César, muito bom. O pessoal está participando e, aí, conforme vocês vão mandando o recadinho aqui, eu vou lendo durante o programa. Mas a participação de vocês é muito importante aqui para mim, viu? E agora, gente, a gente falou bastante de carnaval, né? A gente vai conferir um VTzinho, porque o Canal 4 esteve presente nos melhores eventos de carnaval, aí, do último final de semana. Esteve lá no Circo, no Golden Palace, que foi um sucesso. Também, na segunda-feira, lá no Chaplin e no Yara, com transmissões ao vivo. Vocês vão poder conferir, né, quem perdeu, aí, a cobertura completa. Mas a gente vai acompanhar um pedacinho aqui no programa Mulher. Vamos ver o que rolou, aí, no carnaval, no final de semana. O carnaval acabou, mas você ainda pode acompanhar os melhores momentos das principais festas de carnaval em Marília, através do Canal 4. A festa teve início no sábado, com a cobertura completa do baile do circo. Centenas de pessoas lotaram o salão do Golden Palace para conferir uma festa histórica, com muito luxo em fantasias, ritmos e animação. A banda Língua Preta estreou na animação do baile e não deixou o público perder o pique. Já na segunda-feira, a colunista social Alê Custódio fez um verdadeiro tour pela cidade. A noite começou na esquina mais tradicional de Marília, no Chaplin. O gastrobar mostrou por que é um dos lugares mais badalados e fez justiça aos quase 40 anos de tradição. A praça cheia, grande movimento nos salões internos, público de todas as idades, fantasias e muito samba fizeram a noite para o público da casa. Tudo com transmissão ao vivo pelo Canal 4. Quero que você me fala, que eu estou vendo que você está contagiante. E aí, qual a nota para o Carnaval no Chaplin? Nota mil, é maravilhoso. Todo mundo amigo, todo mundo feliz. É tudo muito bom, né? Carnaval é uma coisa que tinha que ter mais vezes. Infelizmente, nossa cultura é uma vez por ano. Mas traz muita alegria, traz muita paz e é isso que a gente quer. Felicidade para todo mundo. Depois, a colunista Alê seguiu para o Yara Clube, onde em mais uma transmissão ao vivo, mostrou a animação de centenas de pessoas que curtiam a festa mais tradicional do Brasil. Levados pela banda A Baladeira, foliões curtiram até o final da madrugada diferentes ritmos. Você que faz parte dos eventos, de tudo, o que é essa realização, esse salão que não para de encher, todo mundo com uma fantasia mais linda que a outra. Muito obrigado, primeiro, pela sua presença. E realmente é uma alegria muito grande, fechando a nossa gestão nesse primeiro mandato, ver a sala, ver a casa cheia. Realmente é muito maravilhoso ver isso aqui tudo. E o Carnaval do Yara é isso, nós estamos conseguindo restaurar. Aliás, eu acho que nós podemos falar no presente, já restauramos o Carnaval do Yara e é daqui para melhor. A cobertura completa dos eventos pode ser vista no programa Gira Comigo. Muito bem, a Alê esteve aí, né? E eu quero dar um destaque aqui, gente, para o figurino que a Alê usou nos eventos. Se vocês puderam dar uma olhadinha aí, né? E ela usou os figurinos do meu amigo querido, Valmir Sparapani, artista mariliense, que faz um sucesso. E arrasou aí nos figurinos da Alê. Então quero aproveitar, né? Mandar um beijo também para o Val, mandar um beijo para a Alê. A Alê arrasou na escolha dos looks aí do Val, não poderia ter tido escolha melhor. E vocês viram, né? Foi um sucesso. Agora, gente, eu quero aproveitar para falar dos nossos parceiros, mais uma vez aqui do programa Mulher. E quero falar da Lavanderia Primor. Lavanderia Primor, nossa grande parceira do programa. E claro, cuidando das suas roupas sempre com muito carinho, dando um cuidado realmente especial para cada peça. Lá na Lavanderia Primor são mais de 45 anos de tradição. E o trabalho é praticamente, né? Apesar de toda a evolução, todo o trabalho lá da Lavanderia é praticamente manual. Então realmente existe um carinho especial, um cuidado especial com as suas peças. Mas tem dica da Eliana, vamos ver no VP. Na sua casa o serviço não para? Parece que nunca acaba. E você já tem ocupação demais? Ei, que tal uma ajuda? A Eliana vai te contar um segredo. A Primor cuida das suas roupas, calçados, vestidos, tapetes e cortinas com preços que cabem no seu bolso. E é baratinho. Traga já suas roupas para a Primor e tenha mais tempo para aproveitar o seu dia. Você merece essa facilidade. Primor, Lavanderia e Tinturaria, Rua Coronel Galdino, 155 Marília, fone 34333-225. Muito bem, dicas aí especiais. E gente, na última quinta-feira aconteceu a entrega do residencial Essence Club House da Ataque Incorporadora. Eu estive lá, foi um belo evento. E vocês vão acompanhar agora um pouquinho também do que aconteceu lá. Vocês conseguem acompanhar inteiro o evento na nossa grade de programação. Mas vamos acompanhar um pouquinho do que foi essa entrega. E a Ataque Incorporadora realizou a entrega do Essence Club House, localizado em área privilegiada da cidade. O empreendimento é a nova poça de Marília. E os detalhes do que foi essa noite você acompanha a partir de agora. E a Ataque Incorporadora. Boa noite a todos. Antes de começar a ler, o pessoal do marketing falou para mim, eu vou ter que ir lá e falar um pouco sobre o novo empreendimento. Então, eu não vou falar, começar a ler, porque senão, depois eu não vou saber onde encaixar o negócio aqui. O novo, nós vamos lançar dentro de 60 dias um novo empreendimento. O novo empreendimento, ele se chama Du, ele é espetacular, uma fachada, um novo conceito. Continuando a mesma forma de morar do Essence, no mesmo padrão, padrão fora de série, a fachada, os apartamentos. Um empreendimento muito bom. Eu não posso falar tudo o que o pessoal falou. Você tem que falar até aqui. Eu não vou lembrar tudo o que eu tenho que falar. Eles não deixam falar tudo. Eu também não posso falar nada. Então, eu acho que está bom aqui. Vamos lá, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, das autoridades, dos amigos, da minha família, sem a qual não estaria de pé. Dos parceiros, da nossa equipe de colaboradores, da imprensa e principalmente daqueles que acreditaram na seriedade da nossa proposta, lançada há pouco mais de três anos. Muito obrigado. Assim eu começo e assim devemos começar e terminar todos os dias. Agradecendo. Agradecendo a Deus pelas oportunidades, pelas lutas, dificuldades, vitórias e derrotas. Afinal, o que somos foi construído por esses momentos. Aliás, o nome TAC, como o Guilherme já falou, já cortou o meu barato aqui. Aliás, o nome TAC significa exatamente obrigado. Obrigado. E para mim é um símbolo de gratidão a Deus por tudo que ele tem nos permitido vivenciar. Este é um projeto construído com muito trabalho, por muitas mãos e por muitas cabeças privilegiadas. Fruto do comprometimento e da competência de projetistas, engenheiros, arquitetos, paisagistas, da nossa equipe, de cada operário, de cada fornecedor e de cada corretor. Com o empenho desta equipe de profissionais de altíssima qualidade, estabelecemos três pilares fundamentais que sustentam este empreendimento. Localização espetacular. Perto de tudo e ao lado da Avenida das Esmeraldas. E hoje também ao lado da Avenida mais bonita de Marília, Avenida Manolo Montolar. Conceito Clube House, unindo elementos essenciais para a qualidade de vida. Morar bem, viver bem, com lazer, saúde e segurança. E qualidade absoluta. Em todo o processo construtivo, desde a fundação até a colocação do mais simples elemento de decoração ou acabamento. Assim espero e acredito que quem já teve a oportunidade de conhecer o Essence gostou do que viu. Esta é a nossa marca. Este é o compromisso da TAC. Não... Muito bem, vocês viram aí um pouquinho do que foi a entrega do Essence. Realmente a TAC está de parabéns. O empreendimento ficou lindo. Quem não conhece ainda, vale a pena passar por lá para conhecer, porque realmente está lindo. E daqui a pouco vocês acompanham mais um trechinho. Mas eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho com dicas especiais pós-carnaval para você se livrar, se curar da ressaca. Então fique ligadinho no programa que eu já volto. Música 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 Música